O prato feito de hoje tá daquele jeito, gente. Uma receita de sobremesa fácil, prática e deliciosa, que eu gosto muito e eu tenho certeza que você aí de casa também adora. Pudim. Pudim de leite em pó. Só que não é aquele pudim de leite em pó normal, não. Então, ele tem um toque final delicioso, que eu já tô curiosa e óbvio, morrendo de vontade de experimentar. Ganache de avelã. Pudim de leite em pó com ganache de avelã. Gostou? Eita, que eu também já adorei essa receita. E quem vai ensinar a gente a fazer é a Fernanda, que vai me explicar que deu uma aperfeiçoada no pudim de leite em pó, né Fernanda? Eu já tinha essa receita, né? E a gente aperfeiçoou ela, colocou de um jeito que ficasse mais apetitosa, né? Com o creme de avelã, que é o toque final da receita. Gente, bora aprender a fazer essa receita deliciosa? Pega papel e caneta, que eu vou te passar os ingredientes agora. Para o pudim, você vai precisar de uma lata de leite condensado, 125 gramas de leite em pó, 390 ml de leite, 3 ovos. Para o ganache, você vai precisar de 120 gramas de creme de avelã, 60 gramas de creme de leite. Ingredientes anotados. A Fernanda vai ensinar o passo a passo. Bora lá, Fernanda? Então, primeiro, a gente vai colocar o nosso leite condensado. O leite condensado aqui, a gente vai colocar o leite, né? Depois do leite, a gente vai vir com o nosso leite em pó. Nesse ponto, a gente precisa mexer bem, né? Para incorporar o leite em pó ao leite condensado e ao leite. Prontinho. A massa aqui, como vocês podem ver, ela já está bem homogênea, né? Já misturou todos os ingredientes. E agora nós vamos coar essa massa. Pronto, a massa está aqui colada, né? Agora a gente vai para a forma. A gente utiliza uma forma que é de polipropileno. Mas pode ser feita com a forma de pudim normal. A forma que a gente utiliza para fazer pudim em casa. Eu utilizo aqui também um desmoldante. Por quê? Porque esse pudim é um pudim que não vai calda. Então, para ele descer, né? Para ele desenformar de uma forma mais fácil, a gente coloca o desmoldante nele. Que pode ser utilizado também a manteiga, né? De casa. Não precisa ser o desmoldante, não. Depois disso, é só a gente colocar essa massa na nossa forma. Essa forma, no caso, vai em uma forma de alumínio. Porque nós vamos assar esse pudim em banho-maria, né? Ele pode ser assado, se for nessa forma de propileno, no máximo até 180 graus. Se for na outra forma, pode assar com uma temperatura maior. Só que a temperatura do forno, cada vez mais alta, é onde pode-se ter também os furinhos no pudim. Então, a gente assa sempre com o forno em temperatura baixa, em mais ou menos 160, 180 graus. Por mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta. Mas aí, é só fazer aquele teste, né? Do pudim, para ver se ele está bom. O teste desse pudim, no caso, é o seguinte. Quando a gente vai tirar ele do forno e ele fizer essas ondas, né? Que são chamadas de ondas radiais, significa que o pudim não está pronto. Tem que deixar mais tempo no forno. Se ele estiver com aspecto gelatinoso, ele já está pronto. Aí, é só você tirar do forno e esperar esse pudim esfriar e ir para a geladeira. Mais ou menos seis horas de geladeira. Agora, no caso, a gente vai tampar, né? Essa forma com papel alumínio. Deixa bem retinho aqui, para não encostar no pudim. E leva para o forno. Coloca a água, né? Para o banho marido. Uma hora e meia de forno e seis horas na geladeira. Vocês sabem que na televisão tem a mágica. Essas horas passaram voando e você nem viu. E a Fernanda está aqui, ó. Com o pudim prontinho. Mas falta aquele toque final que eu disse para vocês. Que é o ganache de creme de avelã, né, Fernanda? Vamos aprender a fazer esse ganache? Nós vamos usar, né? 120 gramas de creme de avelã para 60 gramas de creme de leite. E é muito fácil. É só você colocar esse creme de avelã, né? Numa vasilha com o creme de leite e misturar. É, gente. O pudim está pronto. Está todo recheado aqui com esse ganache. Com o recheado não coberto, né? Com esse ganache. E aí chega aquela hora difícil. Fernanda, eu tenho uma missão difícil demais. Que é comer o pudim. Bora lá? Parte esse pudim aí. Ah, fé Maria. Gente, peraí, só um pouquinho. Ai, meu Deus. Olha, vou falar uma coisa para vocês. O pudim de leite em pó já é gostoso. Esse ganache em cima, então, vale muito a pena fazer em casa, tá? Dou super essa dica para você, porque está delícia. Fernanda, arrasou. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar essa receita com a gente. Nós é que agradecemos, tá? Ficamos muito felizes com poder compartilhar essa receita com vocês. Espero que o pessoal de casa goste. Perdeu a receita aí? Não pegou tudo? Corre lá no canal do YouTube da Record TV Goiás. Vai ter essa receita lá. E vocês sabem, né? Eu tenho que terminar de comer, né? Dá licença. Eu tenho que fazer isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.